Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração do SBT. Classificação livre. O Carnê de Mercadorias do Baú apresenta Todos Contra Um. Muito obrigado, muito obrigado pelas palmas. Senhores telespectadores, estamos iniciando o programa Todos Contra Um, Um Contra Todos. É o novo programa do Baú da Felicidade, como o Lombardi já falou. Agora, Lombardi, nós gostaríamos de saber de onde vieram os 60 fregueses do Baú da Felicidade que estavam rigorosamente em dia com os pagamentos das suas mensalidades.